Olá pessoal, então eu resolvi gravar esse vídeo para facilitar aí a vida de vocês nesse início no Photoshop. Primeiramente é interessante que vocês aprendam a organizar o trabalho de vocês. Então ao invés de como alguns estavam fazendo na sala, de arrastar a imagem, pega a imagem aqui do Google e arrasta de repente direto para o Photoshop, pega essa imagem aqui e dá uma arrastada lá para o Photoshop. Ao invés de fazer isso, o que pode causar alguns problemas como imagem indexada ou imagem que não pegue efeito ou seja, você perde as opções de manipulação, eu prefiro que vocês se acostumem a salvar as imagens que vocês vão trabalhar ou que vocês pensam em usar numa pasta para ter uma metodologia de design na hora da construção do trabalho. Então assim, não que esse tipo de coisa, de arrastar uma imagem direto para o software, não que no decorrer das execuções, quando vocês pegarem mais prática, não que vocês não possam fazer, mas é importante vocês saberem o outro jeito, o jeito convencional de fazer, era até para vocês saberem organizar os arquivos e terem noção de onde elas estão vindo e onde elas estão para quando você precisar ver. Então assim, aqui eu tenho um exemplo, eu abri uma pasta, quer ver? Eu dei esse nome dessa pasta de capa FFWD-1 Ilustração Digital. Se vocês olharem aqui, tenho algumas imagens que eu já separei, separei imagens de desenho, como o tema é 5 sentidos, já coloquei aqui um perfil, coloquei aqui uma boca, tem aqui o desenho da mão que eu vou usar e esse olho. Temos também a base do trabalho, aquela base do trabalho pode estar nessa pasta também, então se acostumem a trabalhar dessa forma. Então ao invés de arrastar a imagem, abre a imagem no Google, com o equivalente ao botão direito do mouse, vocês devem conhecer já esse botão direito do mouse ou o recurso de botão direito no próprio notebook, salvar a imagem como, que daí você já pode salvar direto na sua pasta, escolhe a pasta e salva lá, ou salva na transferência e depois organiza. Isso para ter uma metodologia de execução do trabalho, ok? Então vamos lá. Você vai abrir o Photoshop, o Photoshop tem essa configuração, então nessa configuração aqui nós temos algumas ferramentas aqui nesse lado esquerdo, que são ferramentas de seleção, essas primeiras aqui, essas quatro primeiras. A primeira mesmo que vocês estão vendo aqui é a ferramenta que você usa para deslizar a imagem no arquivo ou deslocá-la de um lado ao outro, enfim, você usa para mexer assim os elementos do arquivo, tá? E aqui a gente tem essa ferramenta de seleção que é o nosso primeiro módulo, né? E aqui desse lado nós temos aqui as camadas. Eu vou abrir lá o arquivo da base, vocês vão trabalhar em cima dessa base que está lá no Blackboard, né? Base Trabium e logotipo FFWD, vai clicar, o formato é PSD, que é o formato de arquivo do Photoshop, ok? Esse formato, quando você salva um arquivo em PSD, ele está aberto, ou seja, ele pode ser manipulado, né? As camadas, enfim, ele pode ser mudado, diferente de quando você salva em JPEG, ok? Então vamos lá. Ele abre assim, aqui temos o Layer, né? Aqui, ó, a camada. Se não estiver aparecendo as camadas aqui, você vem aqui, ó, em Window ou Janela, em português, e procura pelos Layers, ó. Se ele não estiver aparecendo, agora eu tirei, ó, você vem aqui em Window, clica, vai aparecer ali os Layers, tá? Aqui na parte de baixo, à direita, você tem uma folhinha com papel dobrado, que é onde você cria mais Layers, né? E quando você quer duplicar, ó, aqui tem o lixinho que você pode jogar fora, né? E esse olhinho que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo do Layer, ele serve para você deixar visível ou não, ó. Quando você tira, eu tirei o olhinho, sumiu aquele Layer onde tem o logotipo da revista, tá vendo? No decorrer da execução, eu vou mostrar para vocês também isso, tá? Um jeito também de duplicar Layers, que pode ser interessante para esse trabalho, é, com o botão direito do mouse, você clica em cima do Layer, ó, e ele aparece aqui, Duplicate Layer, né? Ele duplica, ele pergunta, você dá OK, ó, pode olhar aqui do lado, tem dois Layers. Ou você também pode dar o famoso Ctrl-J ou Command-J. Lembrando sempre que no Mac é Command e no PC é Ctrl, né? Então se você der, se você estiver mexendo no PC, então você vai dar Ctrl-J. E se você estiver no Mac, você dá Command-J, ele duplica automaticamente. Vejam que tinha dois ali, vou duplicar de novo, ó, Command-J, ficou quatro, tá bom? Não vou deixar tantos agora, que não tem necessidade da gente ter tantos Layers iguais, né? Bom, como eu já separei as minhas imagens, a primeira coisa que eu vou fazer agora aqui é colocar o desenho, né? Então assim, como que você vai fazer? Você vai aqui no File, Open, vai procurar onde está lá, por isso que eu digo a importância da organização. No caso, a minha pasta está na mesa, ó, KFFWD, TRAB1, Ilustração Digital, clico aqui. E vou pegar o desenho da mão, abrir a mão, né? Um jeito de você fazer esse desenho ir lá para aquele arquivo, você pode simplesmente clicar aqui no Layer, ir arrastando ele, colocar lá em cima do arquivo da mão e daí soltar. Tá vendo? Isso vocês podem fazer, não tem problema. Mas também tem um outro jeito que seria interessante vocês tentarem captar, que é o seguinte, ah, eu quero copiar esse arquivo e colar lá, do outro lado. Então o que eu faço? Uma coisa que eu falei na sala, você vai dar CTRL A ou CMD A no Mac. O que é CMD A ou CTRL A? Vejam, reparem aqui o tracejado em volta da imagem, ele selecionou tudo. E daí agora você dá CTRL C, que é copiar, né? Você já conhece, CMD C. E você vem aqui na parte de cima, vai lá no arquivo da base e cola o arquivo lá. Tá bom? Percebam que essa mão ficou por cima, né? Ó, ficou por cima do logotipo. Para isso não acontecer, você pega, ó, clica no Layer, tá vendo? Tem uma mãozinha ali, ó, e ela fecha. Quando ela fecha, significa que você pode arrastar ela. Aí você arrasta ela para baixo do FWD. Tá vendo? Põe para cima ou põe para baixo. É uma sobreposição de folhas, você tem que imaginar no Photoshop. Como se fossem folhas, algumas vão ser transparentes, outras não. Vocês vão ver na sequência, tá? Mas é uma coisa sobre a outra, por isso que são camadas, são layers, ok? E aqui eu boto, ó, a primeira ferramenta, a Move, né? A de movimento, ó, eu posso mover, né? Uma outra coisa também que você... Ah, eu quero ajustar o tamanho. Então existe uma ferramenta aqui em Edit, ó, que é a Free Transform. É essa ferramenta que você usa. Se você quiser, ó, você pode sempre olhar isso, é muito importante olhar aqui na lateral e ver quais são os comandos relativos ao teclado. Quanto mais vocês praticarem isso, é melhor, agiliza o trabalho, tá? No PC será Ctrl T e no Mac será Command T. Esse é o símbolo do Command no Mac, tá? Então eu vou clicar nela, mas se não lembrar o código ainda, o atalho, ó. Ela já abre assim. E você daí vai aumentá-la, sempre apertando a tecla Shift. Aqui fica logo abaixo ali, de deixar a letra maiúscula do Caps Lock, né? Você aperta a tecla Shift para não distorcer a imagem. E você aumenta do jeito que você quer. Eu vou deixar a minha mais ou menos assim, porque eu vou colocar umas outras imagens aqui ainda, né? Na verdade eu vou diminui-la um pouco, né? Eu vou colocar outras imagens, então, para vocês sentirem essa dinâmica das camadas, né? Então eu vou de novo lá, Open, Abrir, né? Procuro a minha pasta. Minha pasta já abriu direto aqui, mas ela estava na mesa, ó. E eu vou abrir esse perfil agora aqui. Na verdade eu vou abrir todas as minhas imagens, né? Vou abrir todas, todas elas. Você pode, para abrir todas de uma vez, como que você faz? Vocês viram ali que eu cliquei, né? Você pode clicar, ó, clica numa. Se você clica com o Shift e clica na de baixo, ele vai selecionar todas. Se você clicar, não quer abrir todas da pasta, você clica numa, daí aperta o Ctrl no PC ou o Command no Mac, e vai selecionando qual você quer, e dá a abrir, que ele vai abrir todas simultaneamente. Então as minhas já abriram todas aqui, ó. Lembrando que você pode, ó, pegar e arrastar, mas eu vou arrastar direto lá pro seu arquivo. Mas eu vou fazer o do modo tradicional pra vocês pegarem esse comando, que é esse comando, na verdade, aqui, ó. Command A é o primeiro, é o de seleção. É o mais básico de seleção. Ctrl A ou Command A, tá? Selecionei, vou dar Command C. Agora aqui, ó, se não tiver aparecendo o arquivo, vocês viram aqui em cima que sumiu, tem essas setinhas aqui na lateral, eu clico, daí eu procuro, ó, base, trabalho, abre ali, ó. Ele já vem pra cá. Ctrl V, ou Command V. Como já peguei, esse já pus lá, já vou fechar, né, pra não ficar um monte de coisa aberta, isso é importante. Essa mão já pus lá, então vou fechar também. Agora, esse aqui, ó, ó, tentem arrastar dessa forma que eu falei, ó, puxa o layer, vai, ó, com o mouse apertado, vem até a base, daí quando ele abrir, você pega e solta. Também é um outro jeito, tá? É um jeito que pode facilitar. E no futuro vocês vão usar muito dessa forma, ó. Vou colocar lá também, ó, vou arrastar pra cá. Ou, pra aqueles que não conseguirem, não tiverem ainda esse domínio, fazer da forma do Command A ou Control A e dar aí o Control, eu vou fazer aqui pra vocês pegarem de novo, ó, então, ó, Command A, Command C. Então, Control, no PC, lembrem-se sempre, Control A, Control C, Control A pra selecionar tudo, Control C pra copiar, vai para a base, Control V no PC, Command V no Mac. Eu vou usar essas imagens, ó, e eu uso aqui essa primeira ferramenta, essa primeira aqui, pra mexê-las, ó, conforme eu vou clicando. Ó, tem uma coisa aqui em cima que é o Auto Select, que se você deixar apertado, no que você clicar, ele já vai pro layer que você tá mexendo, ó. Às vezes é bom, às vezes não é muito bom. Colocado tudo aqui, eu vou fazer uma espécie de planejamento que eu vou fazer aqui nesse trabalho, né? Então, os recursos básicos aqui, que vocês já vão conseguir perceber, então, uma coisa essencial é o Free Transform, né? Então, o Free Transform, ele serve pra você justamente aumentar ou diminuir a tua imagem, tá? Então, eu vou dar aqui o Shift, né? Eu vou aumentar bastante esse olho aqui, vou deixar ele bem grandão, que ele tava numa resolução boa, e vou colocá-lo aqui no meio da composição. Vejam que o Free Transform aqui, ó, quando você põe nas pontas é pra aumentar, e quando você põe aqui no meio é pra girar, ó, apertando o Shift, ele gira também a imagem. Eu vou deixar essa imagem assim, pra mudar um pouco essa percepção do olho, e vou diminuir um pouco ela também, tá? Pra não ficar tão grande. Tem um comando que é bem interessante pra vocês irem, derem zoom, né? Que é o Command ou Control, apertando o Mais ou o Menos aqui na parte de cima do teclado. Infelizmente não dá pra vocês perceberem aqui no vídeo, mas procurem pelo Mais ou Menos do lado da numeração. Aperta o Control no PC ou Command do Mac, e vai dando, ó, ele afasta a página ou aproxima. Isso é legal, porque às vezes você quer, né? Coloquei isso de fundo. Ah, agora eu quero que o meu desenho vá pra frente, ó. Então eu pego ele, seleciono o Layer, arrasto a mãozinha fechada e ponho por cima lá do olho. Ó lá, ficou por cima do olho. Ah, meu professor, agora eu não consigo, quero cortar, como é que eu faço? Por isso que nessa aula eu gostaria que vocês tentassem aprender a mexer nessas propriedades de Layer aqui, ó. No canto superior, né, à direita, princípio aqui normal, temos aqui opacidade, né, que você pode deixar mais transparente ou menos transparente, e aqui a quantidade de preenchimento da imagem, são recursos meio parecidos. Mas esses recursos são incríveis, são porque você faz o quê? Cada um deles vai fazer o quê? Uma mistura do Layer de cima com o Layer de baixo. Eu vou fazer o Multiply, o Multiply é o básico, ó. Ele faz a mistura, tá vendo, ó, do Layer, no caso, ele fez uma fusão do Layer de cima com a mão com o Layer de baixo. E eu posso testar outros, né, ó, tem vários, ó. Esse é o Screen, esse aqui é o Color Dodge, alguns ficam melhores, outros não. Esse é o Linear, esse é o Lighten, ó, ó. Às vezes ele some muito a imagem do fundo, né, esse é o Overlay, tá vendo? E aqui você pode controlar a tua opacidade, ó, que é deixar mais clarinho ou menos clarinho. Ai, professor, mas o meu desenho ficou muito fraco, como vocês estão vendo aqui, o que eu posso fazer pra melhorar? Aqui em cima no recurso Imagem, ou Image, em inglês, né, você vai clicar, tem aqui a parte de ajustes, estão vendo? Aqui você tem Brilho Contraste e Saturação, aqui na parte de baixo. Você pode brincar um pouco com isso também. Olha o Brilho Contraste, ó, vou aumentar o brilho, o que vai acontecer? Olha, ele vai diminuir, mas eu posso diminuir o brilho e aumentar o contraste. Ó, o desenho ficou um pouco mais marcado, tá vendo? Olha como o desenho aparece um pouco mais dessa forma, né? Eu posso também diminuir o meu desenho, se eu quiser, e deixá-lo numa área mais, onde o contraste seja melhor, né? Também dá. Bom, muitos me perguntaram também pra como voltar no Photoshop. O Photoshop, ele só tem aqui um Command Z, ó, no Edit, ó, ele só tem um Control Z, né? Mas ele tem um recurso, que é o recurso aqui, em Janela, se não estiver aparecendo aqui à direita, você procura em Window ou Janela, você vai procurar por History. Em History, você clica, ó, ele tem o último passo que você deu, ó, tá vendo? Os últimos passos você pode ir voltando, tá vendo? Você consegue voltar. Ah, professor, mas eu não quero fazer esses multiplies, eu quero recortar a minha mão. Como que eu faço? Bom, pra você recortar, tem vários outros recursos, que a gente ia ver um pouquinho mais pra frente, mas em virtude de vocês estarem muito eufóricos pra já fazer isso, então eu vou dar algumas dicas aí de recorte. O recorte mais básico é esse aqui, ó, à esquerda, que é o da varinha de mágica, né, que você clica. Só que ela depende de pixels pra seleção, então ela vai selecionar os pixels parecidos, ó. Tá vendo como ela não fica, lembre-se sempre que pra usar essa ferramenta tem que estar selecionado o layer certo, ó, tá vendo? Aqui eu tô no layer da mão. Você clicando duas vezes no layer, você pode pôr, ó, um nome também, ó, desenho, mão. Pra você se achar melhor, tá bom? O que tá acontecendo? Ele não seleciona direito, você às vezes tem que aumentar a tolerância aqui na parte de cima, ó, tá vendo? Mas aí às vezes ele pega coisas que você não quer. Essa outra ferramenta, ó, toda ferramenta aqui do Photoshop à esquerda que tiver um triângulo aqui pequeno do lado direito, vocês estão vendo aqui, ó, significa que ela tem um desdobramento. Então se você deixar o mouse clicado em cima, você vê que abre uma janela à direita, né? Essa Quick Selection é um pouquinho melhor, ela trabalha da mesma forma, ela é mais nova essa ferramenta, porque a Magic Wand é mais antiga, ela sempre teve, né? Ela é mais nova, mas ela trabalha por uma seleção de pixels a partir de um formato de brush, ó, ou seja, a brush é como se fosse um pincel, então eu posso deixar maior ou menor, tá vendo ali? E daí eu posso vir aqui e começar a ir arrastando e selecionando, ó. Mas ela também, em algumas circunstâncias, pode pegar coisas que você não quer, tá? Ela pode ter essa, ó, mas às vezes ela pega, daí você seleciona e deleta, ó, já vai conseguindo. São ferramentas de seleção por pixel, mas às vezes pode consumir partes do desenho, principalmente se o desenho não estiver muito contrastado, como é o caso aqui do meu. Por isso que o desenho é bom ser feito com uma caneta preta bem forte e escaneado, e não fotografado, pra não ter esse problema, tá? Eu já fiz dessa forma porque eu sei que muitos de vocês talvez tenham essa dificuldade, tá bom? E fora isso, né, a gente tem quais recursos mais? Tem o Crop, que é esse daqui, ó, vocês estão vendo aqui que é uma ferramenta de corte e seleção, você pode cortar a tua imagem aqui, ó, venho aqui, tá vendo que abre aqui as abinhas, daí você vem aqui e corta, ó, quero cortá-la, ó, e dou Enter, ele cortou. Agora, no trabalho, se eu quiser, ó, nesse caso eu não vou recortar, né, então eu vou mudar aqui, ó, vou tirar a seleção, a Deselect, ó, Deselecionar é Command D ou Control D, e agora eu vou usar essas outras ferramentas aqui, ó, laço poligonal magnético, elas ajudam no recorte também pra aqueles que preferirem, né, criar, muito embora esse seja um tema do nosso segundo trabalho, que é a ferramenta de seleção, mas vocês já podem usar. A ferramenta mais profissional de recorte é a Pentool, essa aqui de baixo, onde você vai construir nós ao redor da imagem, mas nesse momento vocês não têm necessidade de usar, a não ser que vocês já conheçam. Eu vou passar algumas informações sobre a Pentool também, que é a forma como eu uso nas minhas colagens, tá? Então temos aqui a laço, a laço é como se fosse uma mão livre, ó, eu vou cortar assim e volto, como se eu estivesse desenhando a mão livre, ó, você pode fazer em partes, ó, começa um pouquinho, sempre é importante fechar, ó, já cortou, você começa fazendo um desenho, daí você vem, termina e fecha ele, ó, vem até o final. Ó, não apareceu direito, mas, ó, ó, venho aqui e faço o recorte, né, faz uma forma e depois deleta. Tem essa outra aqui que é a poligonal, que ela vai fazer daí mais reto, ó, você clica, ela abre uma reta, você dá um clique, ela segura, dá outro clique, ela vai segurando, ela vai fazendo linhas retas pra recorte. Ó, também do mesmo jeito, tem que começar, dar a volta e depois terminar. Fechou, começa a fazer esse tracejado, ele já pode deletar. E temos aí por último essa daqui que é a magnética, o laço, né, o laço magnético, que ela tem uma propriedade também misturada com a varinha e essa outra que a gente viu por pixel. Ela vai fazer uma análise por pixels e ela começa, ó, você vai pondo em volta, ela vai meio que lendo a imagem, vai pondo os nós, ó. Ela não é totalmente precisa, a mais precisa de todas é a Pentool, né, mas ela consegue. Mas não tem necessidade de tanta precisão agora nesse momento, tá, ó. Você vai dando alguns cliques às vezes pra ela ir, pra você ir guiando ela, ó, tá vendo? E ela te dá essa opção, ó, e também precisa fechar, tá vendo? Ó, precisa começar, criar uma forma e depois deletar, tá? Eu acho que você pode fazer um recorte bem simples, até aproveitar a coisa meio de, como se fosse uma colagem mesmo. Eu vou cortar um pedaço da minha imagem aqui, ó, vou vir aqui pra cá, como se estivesse recortando um papel mesmo, ó, vou fazer uma coisa meio curva. Eu tô usando o laço mesmo só para dar uma sensação de recorte. Vou vir aqui em volta e vou fechar. Bom, o que aconteceu aqui? Ele selecionou, se eu for deletar, ele vai deletar o meio da mão, não é o caso, né? Então você pode usar o recurso de Select, selecionar Inverse. Daí você inverte e deleta a parte de fora, tá bom? E depois disso, você vai criando a tua composição, né? Você vai, ah, eu quero colocar a minha, essa minha mão aqui na parte de baixo, né? Ou então eu quero tirar mais partes dela, que eu não gostei, eu quero deixar só ela mesmo. Eu posso mexer um pouco no brilho e contraste dela, ó, nos ajustes. Caso vocês queiram mexer, tem essas outras formas de contraste aqui, o Levels ou Níveis. Olha, aparece o preto, o cinza e o branco. Eu vou deixar lá, vou aumentar o preto, tirar um pouco do cinza, ó. Isso o branco tem que deixar, mas, ó, vou deixar ali o desenho bem preto, tá vendo? E daí a coisa do recorte depende muito da paciência de vocês, né? Mas, ó, eu posso fazer um recorte aqui bem básico, né, ó, um recorte bem assim. Vou tirar esses outros desenhos. Venho pra cá, ó, tô fazendo um recorte reto usando a laço poligonal geométrico, né, esse laço mais geométrico. Ó, lembrando sempre que você tem que fechar a forma. Então, eu tô vindo por fora, ó, tô vendo? Pra, cadê o começo? O começo tá aqui, ó. Venho aqui, venho aqui e fecho, ó. Fechei. E agora eu vou deletar, tá? Vou tirar também esse pedaço aqui, que, né, eu não tenho necessidade agora, né? A ideia desse trabalho também é que vocês têm uma manipulação do digital com o manual, né, pra vocês perceberem que é possível criar essa, ó, que eu posso acertar, criarem essas dinâmicas, né? Vou colocar minha mão aqui. Tem um negócio bem legal também aqui que você pode duplicar essa mão, ó, se você clicar com o... Do lado do Command e no Mac e no PC também tem, tá? Que é o Alt Option. Você clica em cima do Layer e arrasta e ele duplica o Layer, tá vendo, ó? Então, isso pode ser uma coisa meio interessante, ó, de duplicar o Layer e arrastar pro lado. Mas se não lembrar disso, você pode fazer daquele jeito o Command J que eu falei agora há pouco, né? Vou deixar esse daqui, deixa eu ver se tem algum recurso de Layer aqui que eu posso fazer, um Soft Light, um Hard Light, ó. Tô usando aqui esses recursos que são bem, podem ser legais aí pra composição de vocês, ó. Linear, um Pin, Hard Mix. O interessante é vocês irem testando, olha esse que legal, ele inverte a cor, né? Vou deixar esse mesmo. É um trabalho experimental, né? E daí agora eu vou começar a jogar as outras imagens. Não tem necessidade de usar muitas, tá? Mas, assim, interessante vocês contemplarem os cinco sentidos, já que o tema é esse. O logotipo, ele tá aqui na parte de cima, ó, mas você pode mudar ele de lugar, ó. Tá vendo? Se quiser que ele fique embaixo, do lado. Só não digo diminuir de tamanho, que talvez ele vai perder um pouco a proporção, né? Pode colocar pra cá conforme a composição, né? Colocar no... Vou deixar o meu, vou deixar aqui mesmo. Vou abrir aqueles outros trabalhos, aquelas outras imagens, né? Pra gente começar a compor aqui. Vou abrir esse perfil, ó. Ctrl A, Ctrl C. Ah, na verdade essa imagem até já tava lá, né? Ela já tava aqui, né? Depois eu puse ela de novo. Aqui eu posso dar um Multiply direto, já vai ficar bom, ó. Tá vendo? Aqui já fez uma colagem aqui, ó. Do olho, desse perfil. Vou aumentar. Tem um negócio legal também, que se eu quiser colocar do outro lado, né? Eu poderia, ó, duplicá-la, né? Dando Ctrl J ou Cmd J. Jogá-la pro lado aqui. E daí, inverter, né? Isso também aqui, ó. Em Edit, Transform, Inverte. Ou Flip, né? O problema é que aqui, é, ó. Ele fez o Flip lá, só na imagem. Tá vendo? Dos dois lados. Colocamos aqui o FFWD. Ah, ele tá por baixo do desenho. Eu não quero. Arrasta ele pra cima do desenho. Ah, ó. Arrasta a tela por cima do outro também. Daí ele fica por cima. Tá vendo? E agora, vamos ver o outro. Vamos... Temos aqui... Deixa eu ver se tem esse outro aqui que a gente poderia fazer, ó. De repente, pegar esse também e fazer um Multiply aqui pra ver como é que ele se comporta, ó. Colocar aqui umas bocas, né? Aqui nessa parte, né? Não tô fazendo muita coisa até. Deixa eu ver se eu colocar algum outro como que ele faz. É, dependendo do efeito, não fica bom, né? Ó, às vezes não fica bom também. Eu vou deixar só o Multiply mesmo, tá? E aqui a gente tem mais esse outro. Vou colocar ele lá pra cima. Essas outras bocas aqui. Vocês tão vendo que nesse Layer, ó. Se eu quiser que desapareçam algumas coisas, eu tiro, ó. O olhinho aqui do lado. Tá vendo? Esse olhinho sai pra isso, ó. Eu clico, ele some. Clico, ele some. Ah, não. Não gostei desses dois. Ah, tá muito sujo. Esse aqui também não quero. Ou então deixo ele, mas vou deixar ele aparecendo só um pedaço aqui embaixo. Posso tirar um pouco da opacidade pra ele ficar mais clarinho e não ficar aparecendo tanto. Ou opacidade. Ou preenchimento, que é o fio. Ó, que também ele daí tira, deixa um pouquinho mais transparente. Ó lá. Fica mais suave, né? E esse outro aqui, ó. Sempre olhar, ó, qual é o Layer. Se não tiver em Auto Select aqui à esquerda, você clica em cima do Layer e começa a manipular. Né? Então esse aqui, ó. É esse aqui que eu vou manipular agora. Posso simplesmente mexer na opacidade direto sem dar nenhum efeito de Layer. Também dá. Né? Daí quando você dá esses efeitos de Layer, é como se você transformasse o Layer numa folha transparente. Papel vegetal ou uma transparência mesmo. Ó, aqui ele inverte. Aqui ele deixa escuro, né? Aqui ele vai dividir. Cada um tem uma peculiaridade. Conforme você vai mexendo, você vai aprendendo mais. Eu vou deixar assim essas boquinhas aqui nesse canto mesmo. Ó. Parecendo só um pedacinho delas. E tá aí minha composição. Na verdade, já terminei a composição. Cada elemento num Layer, é isso que vocês têm que fazer pro trabalho. Eu espero que possa ajudar agora, né? Nessa construção. Claro que vocês podem mexer também na saturação, caso vocês queiram, né? Que foi uma coisa que eu tinha comentado em sala. Então eu selecione o Layer. Eu venho aqui em Imagem, Ajustes. Venho em Saturação. Cliquei em Saturação. Vai abrir a janela. Essa janela, quando você vai dar aqui Colorizar, tá vendo? Aqui à direita, você clica. Ela deixa o desenho numa cor, ó. Conforme eu vou mudando aqui, ó. Ela vai tendo uma outra tonalidade exata que eu tô pondo aqui. Aqui a saturação, a quantidade de cor, ó. Eu deixo bem forte ao menos. E aqui a quantidade de luz, né? Ó. Bem clarinho ou não tanto clarinho. Eu aconselho que vocês tenham que trabalhar uma imagem no fundo pra poderem ir compondo essas camadas e brincando com elas, né? Pra conseguir um efeito de experimentação no Photoshop e um efeito também e também um resultado de estudo de camadas, né? Não se preocupem tanto com o preciosismo, se tá ficando bom, se não tá. O objetivo é mais que vocês entendam, né? Essa dinâmica de trabalho com as camadas, né? E com as possíveis seleções. Essa questão do Rui Saturation, né? Que é legal. Vou fazer do outro lado também, ó. Quer ver? Ó, vem a imagem, ajustes, Rui Saturation. Se você não der colorizar, ele faz um tipo de... Também. Mas ele não pega tanto, tá vendo? Aqui, dependendo... Como se tivesse em preto e branco, não aparece tanto. Então, tem que dar um colorize, ó. Eu vou deixar esse lado aqui, nessa cor. Vocês podem fazer isso nas outras, né? Então, por exemplo, lá. Quero fazer isso nessa mão aqui, ó. Do canto. Quero fazer um colorizar nela. Ajustes. Ficou meio azuladinho, ó. Tô vendo? Pode brincar um pouco com isso, né? Pode tirar. Ai, não gostei. Ficou muito cheio. Tiro. Ah, do meio eu vou deixar, né? Tem que aparecer a mão de alguma forma. Ah, esse olho... Esse aqui eu quero colocar pra cá. Esse outro eu quero descer, né? Quero colocar mais pra cá. Eu coloquei lá em cima, porque lá em cima a gente tem um espaço bom, né? Ah, esse olho agora eu também posso mexer. Quero que ele venha mais pro canto. Eu posso aumentar, né? Ele também, ó. Ctrl T ou Cmd T. Sempre apertando o Shift. Né? Posso, pra não distorcer. Posso também deixá-lo dar um efeito... De repente jogar um efeito Multiply nele em cima de uma outra textura, caso eu queira. E aqui eu tô vendo o meu histórico, tá tudo aberto. Vai voltando, ó. Ah, se eu não gostei, deixo como tava antes e termino o trabalho dessa forma. Tá bom? Na hora de salvar, vocês podem salvar a versão da simplesmente Save, ó. File Save. Vai salvar em PSD. Mas pra postar, a gente vai explicar melhor na sala. Você pode salvar uma versão JPEG, né? Uma cópia, né? E daí você vai salvar uma versão cópia, ó. Vou salvar até na pasta lá mesmo do trabalho, ó. Vou pôr aqui teste, né? Teste 1 JPEG. E vou pôr, vou salvar lá. Você vai ficar com duas... Vai ficar com dois arquivos, né? Aqui você pode escolher, ó. Não precisa ficar tão grande. Pode deixar High ou até Nó, ó. Tá vendo a numeração? 9, 10. Deixar 9 mesmo. Vai ficar com 500. 500k. Daí agora a gente vai lá... Vem aqui no arquivo, né? Na pasta. Ele tá aqui, ó. O primeiro teste em JPEG bem leve pra postar. Tá vendo? E daí é legal vocês terem o PSD, né? Que é um arquivo aberto pra mudarem alguma coisa. Se tiverem que precisar corrigir algo. Tá bom? Espero que seja útil, que vocês consigam fazer o trabalho. Assistam o vídeo. E na quarta-feira que vem a gente conversa. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.